Ao voo 3165, com destino ao aeroporto. Internacional de São Paulo, Dias Julio, governadora em direção com o motor. Internacional de São Paulo, Dias Julio, governadora em direção com o motor. Internacional de São Paulo, Dias Julio, governadora em direção com o motor. Ao longo do corredor, no teto e nas saídas localizadas em duas portas de oqueira, quatro janelas sobre as águas e na porta transeira. Hoje não é permitida a colocação de bagagens durante todos os vehiculados. Localizem a saída mais próxima para o tempo. Felicitamos a leitura de educação, contendo instruções de segurança e encontram subvenção da contribuição à frente. O doutorinha São Garnati. O doutorinha São Paulo, Dias Julio, governador em direção com o motor. Obrigado. 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 Obrigado.